Eu estou aqui com o... Renato Canuto. Conhecido como? Como o Macaco-Aranha. Na moral, sério? Não sei, Showman, Macaco-Aranha, tem uns nomes diferentes aí. Macaco-Aranha é o que mais ficou, ficou meu login, uma galera ficava falando, pô, parece um Macaco-Aranha, mas acho que eu sei, meio macaco, meio aranha. Mas acabou que eu descobri que existe um Macaco-Aranha mesmo, que é um macaco. É uma espécie? É uma espécie, é uma espécie. Porra, não sabia não. Muito bom. É, Showman a gente já sabe, né? Cara, tu fez recentemente, foi quase que um hillhook voador, mano. O que foi aquilo? É, eu estava treinando esse negócio já fazia um tempo. Teve uma competição que eu fiz bem antes, né? Que eu tive 13 lutas em uma semana lá no PGF. Mas não podia pular na guarda, então, tipo, isso era considerado pular na guarda, eu fiquei meio bolado, não podia tentar a posição. Aí logo na sequência, quando eu pude lutar com aquele menino, eu sabia que ele era do wrestling, eu fiquei treinando bastante, falei, não vou acertar isso aqui, vou acertar isso aqui. Visualizei, né? E deu certo. Foi o carne basami, né? Que você deu? Foi o carne basami, né? É, o carne basami pro Inside Hillhook. É, muito bom, velho. Rapidão, velho. Highlight, né? Highlight, highlight. Tu manja dos highlights. É, se der, se eles deixarem, a gente faz, só se deixar. Vamos fazer uns highlights aqui também? Tenho que ter vontade, se Deus quiser. Já fiz um treino ali, uma preparação, tentei dar um pulo ali da parede, já dei um backflip ali, um mortal pra ver se dá certo. Deu bom? Perfeito. Vai ter dor, então. Muito bom. Agora eu preciso te colocar, né, contra a parede, sem clubismo, você vai me falar quem você acha que ganha. Na real, como se você apostasse teu dinheiro mesmo. Ferrou. Tá bom. Vamos conversar com a categoria acima de 80 quilos, tá? Nicky Rod ou Max Gimenez? Pô, sem querer machucar o sentimento de ninguém aí, entendeu? Sou o Brasil em primeiro lugar. O Max é muito duro, o Nicky Rod também. Acho que o Nicky Rod tem mais experiência aí no Nougui, é um dos caras favoritos nessa chave, na realidade. Então eu vou ir com o Nicky Rod, mas eu acho que o Max, cara. É um Guernic que pode embaçar na dele, o Max é o maior cara ali. Tá grande. Eu acho que, é, não sei se vai ser fácil pro Nicky Rod não, mas eu vou com o Nicky Rod, sei. Oli ou o Ali? Ali. Eu sou o Ali desde pequenininho, aí fica difícil. Adam Bradley ou Kyle Baum? Caraca. Esse moleque não morre, né, o Adam Bradley. Ele é difícil de matar. Mas o Kyle Baum, eu acho que também é um cara mais perigoso. Chavezinha de pé dele, né? A luta ataca pra caramba. Acho que até assim, na decisão, querendo ou não, por mais que esse moleque aqui seja bom de sobreviver, assim, eu não vejo ele como um cara muito ofensivo pra me pressionar o juízo. Eu vou ir com o Kyle Baum. Pat Downey ou Luke Rockhold? Caraca, nem tinha visto que essa luta saiu, Joe. Que da hora. Porra, essa é difícil, hein? Eu falo Luke Rockhold porque, porra, o cara tá grande também, malandro. Meu Deus, maluco. Guilhotinazinha dele. Ele é duro. E eu já ouvi falar de uma galera que treina jiu-jitsu com ele aí, que o Kyle é bem duro. O Pat Downey, mano, também muito duro. Já vi ele... O wrestling dele é afiado, né? Nossa, ele pegou o Nick Rod pra nada numa luta de wrestling, mas... E o Gordon também, né? Mas eu falo Luke Rockhold só pela questão de, sei lá, ele tá mais perto do jiu-jitsu há mais tempo. Mas o Pat Downey é muito duro, não ia me surpreender se ele ganhasse, não. VH ou o Lucas Canard? Caralho, VH, VH. VH também é um dos monstrão aí da parada, os top da categoria, né? É. Inácio Santos ou Pedro Bombom? Caralho, irmão. Porra. Pô, meu irmão, não sei. Essa daí... Essa daí... Decisão do juiz, mano. Problema do juiz, esse aí, né? Vai ser uma briga aí, eu acho que não sei não, mano. Pô, cara. Eu vou... Pô, não sei. Não sei dar o palpite dessa daí, não. Posso pular uma? Pode, tá. Usou o seu pula. É, valeu. Daniel ou Felipe Endro? Felipe Endro. É, Felipe Endro, mano. Chave de pé, triângulo. Onde esse bicho toca, meu Deus do céu, ele arranca fora. Cabeça, braço, perna. Credo. João Gabriel Rocha ou William Tackett? Vixe, Maria, mano. Pô, caraca, a bruta ruim pro... Pro William, hein? O William... É muito grande, né? Eu não sei se o William vai conseguir fazer muita coisa com ele, mas... O William pra mim é um dos moleques mais técnicos ali dessa categoria de cima. Ele é muito inteligente no Gui, sabe demais. Ele é tipo o cérebro ali. Ele é o cérebro e o Andrew é o Pinky, tá ligado? Mas, caralho, eu vou de William, vou de William só porque, sei lá, conheço mais ele assim, daqui, moleque é gente boa, Tim Kassai. Vou com o William, vou com o William. E quem você acha que vai ser o milionário da categoria acima de 80 quilos? Porra. Já dou teu pula de aéreo. Ferrou. Essa aí tá difícil, hein, malandro? É foda, né, que você vira amigo de todo mundo, mano. Os caras vão ficar bravos comigo aí. Ó, vou fazer um roubar aqui. Por amizade assim, né, brotherage, eu acho que o Felipe e o Andrew, se Deus quiser, eu puder falar pro Felipe e o Andrew, tomara que ele ganhe. O moleque conheceu ele desde pequeno, cansou de me bater treinando, então. O Felipe e o Andrew, mas se não, o Felipe aí, o Mahamed, mano. Acho que minha torcida vai pra esses dois caras aí. Eu acho que esses caras são muito bravos, muito bravos de jiu-jitsu. O Mahamed está lutando mais MMA agora, mas, porra, já deu show aí nos ADCC. E tá muito a mesma. Tem história, né? E o estilo dele é difícil de lidar, ainda mais pros grandão. Eu acho que, eu acho que eles têm muita chance de ganhar. Então, o Felipe é o Mahamed ali. Agora, na sua categoria, quem ganha? Tai Rotolo ou Jason Olff? Tai Rotolo. No jiu-jitsu. Roberto Rippo. No total do jiu-jitsu. Eu acho que ele também vai ser embaçado de bagunçar. Acho que ele vai fazer wrestling com ele. Eu acho, né? Porque eu, sei lá, eu sinto que esses moleques é meio maluco. Tem muito moleque maluco aqui, igual eu aqui, que, tipo, em vez de usar estratégia, vai querer sair na porrada, ele vai querer sair na porrada no wrestling com ele. Eu acho. Mas, eu acho que nos Scramble ali, ele acaba saindo uma finalização e ganha do Jason Olff. Roberto Gimenez Olff e vai. Roberto. Roberto. É, Roberto. Não tem jeito. Eu fiquei impressionada também dele estar na até 80, né? Que ele é grande, né? Meu Deus do céu. Moleque. Tipo assim, ele ficou quadrado, né? Ele parece uma geladeira quando ele tá pesado. Mas eu acho que esse peso não é tão ruim pra ele, não. Acho que na realidade, assim, ele tá treinando comigo lá durante um tempo. Se eu pudesse ficar de coach dele, fazer ele escutar, eu ia falar, moleque, luta nessa categoria aqui, ó. Você tem que tá no médio ali. É, é verdade. Tá ligado? Fica grande, fica forte, mas tenta abaixar. Porque pela altura dele, assim, dinâmica do jogo, eu acho que esse é uma categoria muito boa pra ele. Eu acho que o Robertinho vai ser um dos caras mais difíceis de lidar aí nessa chave. O bom é que ele e o Thay saem na porrada aí na segunda luta, mano. Mas ele ganhou do Zotolo já, o único cara que atrasou o Zotolo o tempo todo. Vamos ver como é que eles vão agora num tamanho mais parecido. Verdade. Lucas Barbosa ou Kenta? Lucas Barbosa. Hulkzão, smash. Brabo, Hulk smash, mano. O moleque é muito duro. Esse Kenta é brabo também. Não vou falar que o moleque é fácil de bater, não. Esse moleque atrasou geral lá no DCC, botou o nome dele no mapa. Mas eu vou com o Hulk, eu vou com o Hulk. O Hulk, porra, baixou um peso do caramba, vai tá grandão amanhã. No domingo vai tá maior ainda, meu Deus. Ele tá louco, velho. E Andy Varela ou Joseph Chan? Andy Varela. Eu vou com o Andy Varela porque o Andy Varela treinou comigo aí muito tempo também. O moleque sabe competir. Eu acho que nessa regra de 3 de 5 minutos, ele consegue ganhar do Chan, sim. Mas, pô, esse moleque aí, o Joseph Chan também ganhou de uma galera boa. Então, não é uma luta fácil, mas minha torcida tá com o Andy, essa daí. E, Cade Rotolo ou Matheus Diniz? Caralho. Pô, parte de mim tá tipo assim, né? Tomara que seja o Cade Rotolo, porque o moleque dá um gás o caramba, jiu-jitsu bonito pra caramba. E o Matheus é grande pra caralho. Então, se dá pro Cade arrancar o Matheus e a gente lutar na segunda luta, seria melhor. Eu quero lutar com o Cade também, né, moleque? Porra, soltão, acho que seria um lutão. Acho que a galera gostaria de assistir. Mas, porra, não sei. Essa daí tá muito difícil pra mim descobrir quem é que vai ganhar. Eu já pensei nessa luta várias vezes. Não sei, o Matheus vai tá grandinho também. Vai dar, tá com os 85 de agora. É. Eu acho que pela regra, pela regra, tá favorecendo quem ataca mais. Não o cara que faz mais contra-golpe, né? Eu acho que o Cade consegue entrar e sair ali e parecer que lutou mais. Mas, vamos ver, vamos ver. Renato Canuto, Tomi. Caraca, essa daí tá difícil também, hein? Não sei, não. Ele banche aí, ó. Pô, esse moleque já me atrasou, hein? Já me atrasou de kimono, me atrasou sem kimono. Mas, na última vez, eu falhei na missão ali. Errei. Tava querendo catar um pote. Fui moleque, eu errei. Fui moleque, fui moleque. Eu errei, admito. Mas, dessa vez, eu acho que a regra me favorece mais do que a da última vez. Numa luta comprida, assim, era muito técnico, muito inteligente, flexível pra caramba. Então, ele conseguiu, ali, sim, bolar nas minhas pernas. Eu fiquei com medo de leg lock, ele saiu nas minhas costas. Mas, dessa vez, já tendo mais conhecimento dele, já tendo lutado com ele mais vezes, treinamos também, depois. Eu vou comigo. Se fosse fazer uma apostinha aí, eu tô... A gente vai pegar ele? Tô preparado. Vou acelerar ele. Não sei, não. Pegar, assim, eu vou ver o quanto que ele se abre. Eu acho que ele vai ficar deitado ali, bunda pra cima, mas... Mas, eu acho que eu saio nas costas dele, dessa vez. Vou me vingar, vou me vingar. Magid ou Owen? Magid? Oh, caralho, eu nem sei falar o nome desse moleque. Pô, vou roubar essa daí. O Tackett falou... Yogan. Eu vou com esse moleque aí. Eu vou com ele. Mas o Magid é duro pra caramba também. Não foi. Seria legal se passasse o Magid também. Mas eu acho que eu vou com esse outro menino aí, que eu acho que ele ataca as pernas aí. Andrew Tackett ou Nick Raya? Andrew Tackett. Porra. Igual do Showman também, né? Caralho, o moleque é muito solto, o malandro. O bom é que a gente luta ali no sábado já, né? Já deu pra soltar um pouco a energia ali, descansar, dormir na primeira luta. Porque, pô, tem que tá com três pulmões. Mas vai dar bom, vai dar bom. O Andrew, eu acho que o Andrew, eu acho que o Andrew ganha esse lado aí, esse lado de baixo. Eu ganho ali em cima. E a gente se encontra na SEMI. E quem ganha um milhão de dólares na categoria até 80 quilos? Pô, Renato Canuto, fácil. Fácil não, né? Fácil fica difícil, mas... Eu acho que, pô, pra qualquer bom entendedor de jiu-jitsu aí, você tá me contando de fora, talvez você não me conhece direito. Vamos ver. Quando bota dinheiro na linha, meu irmão, eu raramente falho. Ainda mais um milhão, né? É, um milhão, né? Eu tenho um milhão de razões pra me quebrar inteiro ali e ficar voltando igual um zumbi pra cima do cara. Então, vamos ver. Tomara que eu saia daqui inteiro. Mackenzie, dois do Fion? Mackenzie. Mackenzie, Mackenzie, Mackenzie. A gente torce pra Mackenzie aí já, muito tempo. Mackenzie era checkmate aí, o tempo também com a gente. A gente boa pra caramba. Porra, torcendo pra eu fazer um lutão, né? Eu acho que a Fion é favorita, lógico, porque, pô, tá batendo em todo mundo aí uma cara. Mas eu acho que é Mackenzie, cara. O Mackenzie, quando é competição, meu irmão, ela impressiona geral no jiu-jitsu, no MMA. Boa competidora. Eu acho que ela vai mandar bem. E Craig Jones ou Gabi Garcia? Caraca. Eu acho que o Craig tá pequeno perto da Gabi. Não acho que vai ser muito fácil pro Craig, não, mano. A mais que eles fizeram uma aposta aí, eu acho que o Gabi vai dar uma amarrada nele, vai apertar ele. Eu vou com o Craig Jones. Vai leg lock? Talvez, é. Ele vai rolar o Olyphans, então. É, ele vai dar, ele vai dar. Ele vai machucar a perna dela. Ficou com dó. Mas tomara que não. Tomara que a Gabi, mano, aperte ele ali. Venha gigante, aperfechadinho, não deixando ele entrar embaixo. Mas está difícil, mano. O Craig Jones é, pô, provavelmente o segundo cara mais duro aí, né? Realmente, do Nogi. Cara difícil, cara difícil de bater. Ah, fechou. Obrigadão. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.